Então vamos lá, gente. O manual de um carro afirma que o veículo pode ser acelerado de zero a 129,6 km por hora em apenas 3,6 segundos. Determine a aceleração escalar, significa determine o módulo da aceleração, determine o valor da aceleração, tá? Sempre lembrando que apesar de alguns livros, física clássica, tratar essa aceleração como aceleração escalar, a gente sabe que a aceleração é uma grandeza vetorial, tá? Aceleração vetorial. Quando determinados livros falam em aceleração escalar, está se referindo ao módulo da aceleração. Tudo bem? Então, fala Caio Viana, seja bem-vindo, meu amigo, meu nobre. Então, quando ele fala para passar de quilômetros por hora para metros por segundo ao quadrado, a gente vê que a variação da velocidade é de 129,6 até zero, né? A variação da velocidade. E que o tempo é 3,6 segundos. E aí ele quer aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aí eu estou com um problema. Porque a minha variação da velocidade, fala Caio, minha variação da velocidade está em quilômetro por hora. E para eu ter uma aceleração de metros por segundo ao quadrado, a minha variação de velocidade tem que estar em metros por segundo e o meu tempo tem que estar em segundos, tá? Então, na letra A, qual é a ideia? O que vocês acham que é melhor para fazer a letra? A gente acha a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Onde que eu tenho que mexer? Onde fica mais fácil eu mexer? Onde fica mais fácil eu mexer? Alguém dá uma dica? Alguém dá uma dica? Boa, Marcelia! E como é que se passa quilômetros por hora para metros por segundo? Como é que faz essa passagem? Divide por 3,6. Então, gente, é isso que eu vou fazer, tá? Eu já sei que... Tá? Fazer aqui, ó. Letra A. Tá bom? Então, eu já sei que aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Tá? O meu tempo já está em segundos. 3,6 segundos. Vou colocar o segundo aqui só para vocês verem, ficar bem claro. Só que a variação da velocidade eu vou ter que passar, tá? Então, eu vou ter que pegar o 129,6 e dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Se eu multiplicar em 10 em cima e 10 embaixo, vai dar 1.296 dividido por 36. Show? Se você fizer essa divisão, gente, de 1.296 dividido... 1.296 dividido por 36, dá exatamente 36, tá? Então, eu acabei de passar de quilômetros por hora para quê? Metros por segundo. Agora que a minha velocidade está em 36 metros por segundo, quando eu faço essa divisão, 36 dividido por 3,6 dá 10. Metros por segundo dividido por segundo vai dar metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha resposta da letra A. Dúvida nessa primeira? Dúvida nessa primeira? O que vocês acharam? Alguma pergunta? Fala comigo, Karina! Fala comigo, Letícia! Pode falar. Vou parar, então. Tem algumas questões que quando eles querem passar de metros para segundos e para caer por hora, eles não dividem por 3,6 e sim eles trabalham só com 10 elevado, sabe? A segunda, a terceira, a segunda, a terceira... Eu acho que você está confundindo, Letícia, quando ele quer passar de quilômetro para metro ou de metro para quilômetro, que aí você trabalha movendo as casas, fica 10 ao quadrado, 10 à terceira... Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ah, verdade, é. Então, ok, ok. Quando ele quer passar essas unidades de distância, de quilômetro para metro, metro para quilômetro, aí você fica andando casinha, fica 10 à terceira, 10 a menos 3. Ah, tá. Então, só funciona essa distância, né? Ah, entendi. Quando é que muito dura hora para metro por segundo, é o que faz isso. Eu sempre não entendi, porque eu via que fazia isso, mas eu falava, ué, mas isso aqui não é por 3,6? Entendi, então. Entendi. E isso é uma dúvida, Letícia, muito comum, tá? Às vezes o aluno está achando assim, poxa, mas de quilômetro para metro não é para dividir por 3,6? Não. Para dividir por 3,6 é quando você passa a velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo. Ok, obrigada, cara. Show? Então, galera, de boa, tranquilo, safo. Vamos agora fazer a letra B, tá? Vou dar uma separadinha aqui. Vou trocar a cor da caneta. E vamos agora trabalhar a letra B. Na letra B, ele quer que passe quilômetros por hora, quer que passe, quer que ache a aceleração em quilômetros por segundo ao quadrado. Quilômetros por segundo ao quadrado. Esse tipo aqui não tem, assim, um bisuzinho rápido, tá? Se não, a gente vai ficar decorando muita coisa e não fica prático. Como é que eu trabalho agora para calcular a aceleração em quilômetros por segundo ao quadrado, que não é uma unidade usualmente, usual, né? Tendo a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundos. Olha o que eu vou fazer, tá bom? Preste atenção aqui. A aceleração, como é que se calcula? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Olha o que eu vou fazer. A variação da velocidade está em 129,6 quilômetros por hora. E o tempo é de 3,6 segundos, tá? Então, olha como eu escrevi, tá? Olha como eu escrevi. Vê se você consegue visualizar como eu escrevi. Tá? Como é que tem gente entrando? Breno. Então, até agora, tranquilo? De boa. O que eu vou fazer agora, gente? Aquele H ali, que é a velocidade, a variação da velocidade de 129,6 quilômetros por hora, quando tem esse H sozinho, na verdade, é porque tem um aqui na frente, tá? É porque tem um ali na frente. Então, na verdade, o 129,6 quilômetros por hora é 129,6 quilômetros dividido por uma hora. E eu preciso fazer aquela hora se transformar em segundo. Então, vai ficar 129,6 quilômetros. Aí, agora, eu preciso fazer essa hora virar segundo. Uma hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Dividido pelo tempo de 3,6. Entenderam o que eu fiz até o momento? Que boa. Isso aí, Lucas. Entenderam? Eu precisei passar aquela uma hora, do quilômetro para a hora, que não estava legal, para segundo. Então, deixo naquela forma de fração para poder passar o H de hora para segundos. Até aí, tranquilo? Aí, agora, eu tenho uma fração em cima e uma fração embaixo, tá? Eu tenho essa fração aqui de 129,6 por 3.600 em cima. E tenho essa fração de 3,6 sobre 1, que é o nosso tempo, embaixo. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir a primeira. 129,6 quilômetros, dividido por 3.600 segundos. E vou multiplicar pelo inverso do segundo. 1 sobre 3,6. Tá? Então, agora, fica daquele jeito ali. De boa. Todo mundo entendeu por enquanto? Sim ou não? Sabe? Aí, agora, eu vou pegar esse 1 e multiplicar o 129,6. Vai dar 129,6 quilômetros. Aqui era segundo, né? E ali, eu vou multiplicar aquele 3,6 vezes 3.600. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Olha porque eu já quis deixar a unidade, gente. Viu que fazendo essa mudança, de passar a hora para segundo, e depois trabalhando a fração, apareceu o segundo ao quadrado, que é exatamente o que ele quer. Entenderam? Então, é isso que acontece quando eu tenho essas unidades estranhas e preciso passar. Eu preciso colocar em forma de fração e passar devagar. Até aí, tranquilo? Agora é conta, tá? Quer dizer, agora é conta que você já conhece. Esse número aqui, ó, 129,6 dividido por 3,6, a gente já fez essa conta, tá? Essa conta está aqui do lado, dá 36. Então, fica 36 dividido por 3.600. Bom, dividindo por 36 em cima e dividindo por 36 embaixo, vai dar 1 sobre 100. O que é 1 sobre 100? 1 sobre 100 é 0,01. E 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2 quilômetro por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta. 0,01, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 quilômetros por segundo ao quadrado. Para saber se a resposta fica desse jeito ou desse jeito, depende da alternativa, tá? Aqui eu coloquei notação científica. Então, gente, repetindo. A velocidade estava com problema, porque eu queria quilômetro por segundo ao quadrado. Aqui já estava quilômetro, aqui já estava segundo, mas eu precisei passar essa hora para segundo. Como é que eu faço isso? O 129,6 quilômetros por uma hora, na hora da hora aqui, eu peguei uma hora e passei para segundo. Aí virou uma fração em cima e uma fração embaixo. Repete a fração em cima, multiplica pelo inverso da segunda. Essa conta a gente já tinha feito, 129,6, e aí a gente só foi fazendo continha até chegar na resposta final. Bom, não é para guardar dúvidas, tá? Qualquer dúvida é para ser falada. Fala, Breno. Tranquilo. Emily, Edith, Caio, Karina, Lê, Lucas, Marcelo e Paula. Dúvidas em relação ao que eu fiz? Todo passo a passo. De boa. Tranquilo. Tentei fazer o mais didático possível. Ah, para ali eu já cortaria, ali eu já dividiria. Pô, se você domina a matemática e consegue reduzir esse trabalho, ótimo, tá? Caso contrário, esse é o passo a passo, bem devagar. Show? Agora a gente está com outro problema na letra C. Eu estou com a velocidade em quilômetros por hora, eu estou com a hora em segundo, só que agora eu quero quilômetro por hora ao quadrado. Sem fazer conta, sem precisar falar como é que eu vou fazer isso. Eu não quero isso. Eu quero que você me responda o seguinte. Em quem eu vou mexer para conseguir chegar na grandeza, na unidade da letra C? Em quem eu preciso mexer? Boa! Isso aí, eu tenho que mexer ali, tá? Eu tenho que passar 3,6 segundos para a hora. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu posso apagar, porque eu vou precisar de espaço? Eu posso apagar a letra B? Posso apagar a letra B? Apaguei, hein? Tá? Então, como eu preciso de espaço, eu vou apagar aqui a letra B. Ah, não. Vou fazer um negocinho aqui melhor, né? A gente está no mundo digital, não vou apagar nada, não. Vou fazer uma mágica que ia acontecer. Calma aí, para. E apagar. Se você pode fazer mágicas. Tá? Então, pum! Voltou, sumiu. Adoro isso, cara. Não sei por que, é uma bobeira, né? Eu adoro. Então, agora a gente vai fazer a letra C, tá bom? Muito bobo, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer a letra C. A aceleração é variação de velocidade dividido pela variação do tempo. A variação da velocidade, de 129,6 para zero, é 129,6 km por hora. Eu estou botando a unidade só para ficar bem gravado na sua cabeça e lá em cima eu não preciso mexer. agora eu tenho que passar 3,6 segundos para a hora. Pode fazer por regra de 3. Pode, tá? Mas qual é a forma mais rápida de passar segundo para a hora? Qual é a forma mais rápida de passar segundo para a hora? Pega o tempo em segundo e divide por quanto? Por quanto? Alguém sabe fazer assim rápido ou prefere regra de 3 mesmo? Boa, Marcelo. Isso aí. Eu vou então pegar o 3,6 segundos e vou dividir por 3.600. Parar, eu posso fazer separado e depois colocar ali? Pode. Tu quer fazer assim? Pararaguai, eu prefiro fazer separado. Sem problema não. A gente faz separado então para ficar bonitinho. Vou pegar o 3,6 e dividir por 3.600. Aqui agora vai depender da matemática de vocês. Boa, o Lucas já mandou ali. Eu vou chegar nesse resultado do Lucas de uma outra maneira, tá bom? Eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Aí vai dar 36 sobre 36.000, tá bom? Aí eu vou cortar em cima por 36, dá 1. Vou cortar embaixo por 36, vai dar 1.000, tá? Então, 1 sobre 1.000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Show? Tranquilo? Então, achei o meu tempo que estava em segundo e eu passei para a hora. Aí agora eu jogo aqui. 1 vezes 10 a menos 3. Tranquilo, gente? É a mesma coisa que o Lucas colocou, tá? Apesar que o Lucas botou um zero a mais, né, Lucas? Porque cortando ali vai dar 1 sobre 1.000, tá bom? Então, concorda comigo? 3.600 vai dar 1 sobre 1.000. Erros técnicos, show de bola. Papai, deixa eu só aceitar aqui a ler. Show. Aí agora a gente vai fazer a conta, tá, gente? Isso aqui já passei para a hora. Isso aqui é 3,6 segundos passando para a hora. Agora fazer a conta. 129,6 dividido por 1 vai dar 129,6. O 10 a menos 3 subindo fica 10 a terceira, tá? Então, eu achei ali o resultado, beleza? 129,6 vezes 10 a terceira. Eu só vou andar com a vírgula agora e passar para a notação científica. 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. 1,296 vezes 10 a quinta. Quilômetros por hora ao quadrado. Geralmente, esse valor aqui pode ser bem arredondado, tá? Ao invés de botar 1,296, o exercício bosta na resposta como 1,3. Arredondando isso daqui. Vezes 10 a quinta quilômetro por hora ao quadrado. Fala, bom dia, Alê. Bom te ver. Como é que você está? Então, galera, a gente conseguiu aqui passar de quilômetros por hora, usando quilômetros por hora em segundo, a gente conseguiu achar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Usando a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundos, conseguimos achar a aceleração em quilômetros por segundo ao quadrado. Usando a velocidade de quilômetros por hora e o tempo em segundo, não conseguimos achar aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, tá? Então, dúvidas em relação a qualquer tipo de passagem. E aqui, gente, eu poderia brincar, tá? Passar para metros por segundo ao quadrado, passar para metros por hora ao quadrado, tudo é questão de ver aonde eu tenho que mudar e mudar. Ou vai ser parecido com a letra A, ou vai ser parecido com a letra B, ou vai ser parecido com a letra C. Sempre vai ser um desses casos aí, tá bom? Eu acho que o mais chatinho, não sei se vocês concordam comigo, o mais chatinho foi a letra B, que tem um bisuzinho diferente que a gente não está acostumado a fazer. O que vocês acham? Fala comigo, dúvidas? Todo mundo entendeu? Ale, chegou agora, já pergunto para vocês se você entendeu, Ale. Ale, Breno, Emily, Ebert, Viana, Caio Viana, né? Karina, Letícia, Lucas, Marcelo e Paula. Todo mundo entendeu? Pode, Breno, pode sim, tá? Inclusive, esse bisu é para você não ficar fazendo conta demais, tá? Se o 10 a menos 3 está embaixo, joga para cima e ele vira 10 a terceira. Foi isso que você quis dizer? Se aqui 1 sobre 1.000, vai ficar 1 sobre 10 a terceira, joga para cima e vira 1 sobre 10 a menos 3. Fica mais fácil de calcular, tá? A gente usou muito isso e pode usar muito isso também naquelas questões de dilatação. Fica mais fácil para você fazer conta, tá bom? Então, geralmente, é um papane matemática que a gente tem aí, que lá os professores não dão o bisu correto, né? E a gente acaba não trazendo isso para a física. Show? Tranquilo? Vamos partir para a próxima, então? Partindo para a próxima, tá? Na próxima questão, a original era até a letra C. Mas o Parazinho inventou e botou uma letra D para a gente brincar, tá? Então, a gente vai brincar. Show? Podemos? Bom, a questão é o seguinte. Uma partícula tem movimento que obedece a seguinte função horária. que é V é igual a 6 menos 3T. Todos na unidade do SI. Primeira pergunta. Que bodegue é essa de equação horária da velocidade V é igual a 6 menos 3T? O que é isso, gente? O que é isso? O que é esse V igual a 6 menos 3T? O que é isso? Vamos começar? É o voate. E a galerinha falando voate. Que bonitinho. Então, é o nosso voate, tá? É o nosso voate. Vou colocar aqui no cantinho, tá? É o nosso voate. Onde eu tenho aqui que V é igual a 6 menos 3T. Bom, cara crachá, quem fica sozinho é a velocidade inicial, tá? Então, a velocidade inicial é igual a 6. Quem fica perto do T é a aceleração. Então, quem tá perto do T é a aceleração. Então, a aceleração é igual a menos 3. Como tá todo mundo no sistema internacional, então a velocidade é em metros por segundo e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Show? Então, achamos ali a velocidade inicial e a aceleração. Que é exatamente o que ele queria na letra A. Eu penso também no vovô e vovó ainda tenta. Boa, Brano. Tranquilo. Tá? Então, a letra A nós já matamos. Aquilo ali é exatamente a letra A. Na letra A, ele queria saber quem é a velocidade inicial e quem era a aceleração. Tá? Lembrando que quando ele fala escalar, ele tá querendo dizer o valor da aceleração instantânea. O valor da aceleração durante todo o movimento. Como é um MRUV e a aceleração é constante, em qualquer tempo, instantaneamente, a aceleração tem esse valor de menos 3. Aqui de boa. Zero dúvidas. Tranquilo. Só que eu não quero parar por aqui não, gente. Eu quero forçar o conhecimento de vocês. Tá? Esse movimento que tá ali com uma velocidade inicial de 6 e uma aceleração de menos 3. Esse movimento, ele tá iniciando de forma progressiva ou retrógrada? Quero ver agora. Esse movimento tá iniciando de forma progressiva ou retrógrada? Progressiva, 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 progressiva... Por que progressiva? Por que progressiva? Velocidade positiva. Isso aí, gente. Sempre que a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Sempre que a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Tá? Como a velocidade inicial é positiva, então esse movimento está iniciando de forma progressiva. Agora... Calma, Marcelo. Vamos chegar lá. Calma. Toma o coração. A gente vai chegar lá, Marcelo. Porque se colocar T0, velocidade 0. Isso aí. Agora, uma outra dúvida, gente. O que é progressivo que é retrógrado? O que significa progressivo? Que o móvel está indo... Está indo... A favor da trajetória. Muito bem, tá? Então, quando o movimento é progressivo, o móvel está indo a favor da trajetória. Quando o movimento é retrógrado, o móvel está indo contra a orientação da trajetória. É só isso. Show? Tranquilo? Aí, agora, Marcelo, agora a gente vai ver a tua parte, tá? E o movimento é acelerado ou retardado? Esse movimento é acelerado ou retardado? Progressivo. Esse movimento é acelerado ou retardado? Retardado, retardado, retardado. Retardado é igual Paranaguá, né? Galera, mas por que esse movimento é retardado? Por quê? Cuidado, hein, Paula? Cuidado, Letícia. Cuidado. Olha o que o Caio escreveu, tá? Para você saber se é acelerado ou retardado, por favor, não é olhar só para a aceleração, não. Tá? Para você saber se é acelerado ou retardado, você tem que olhar para a velocidade e aceleração ao mesmo tempo. Porque, olha só, quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é progressivo e é acelerado. Porque os dois têm sinais iguais. Porque os dois têm sinais iguais. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, que é o caso aqui, a velocidade é positiva e a aceleração negativa. O movimento é retardado. O movimento é retardado. E se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, o movimento é acelerado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando velocidade e a aceleração têm sinais iguais, positivo e positivo, negativo e negativo, o movimento é acelerado. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, o movimento é dito retardado. Então, pelo amor dos meus 20 filhinhos espalhados pelo Brasil. Sacanagem, tá, gente? Para saber se é progressivo ou retrógrado, você olha para a velocidade. Agora, para saber se é acelerado ou retardado, você olha para a velocidade e para a aceleração. Tá? Então, não existe nenhuma situação que eu olhe só para a aceleração. Tá? Ou você olha só para a velocidade, para saber se é progressivo e retrógrado. E depois, para classificar como acelerado e retardado, você olha para a velocidade e para a aceleração. Tá? Não olhe para a aceleração sozinho. Não é porque a aceleração é negativa que sempre será retardado. Se a aceleração for negativa e a velocidade negativa também, o movimento, ele é acelerado. Dúvidas? Dúvidas? De boa? Tranquilo? De boazinha? Podemos continuar? Fizemos uma pequena revisão dos conceitos iniciais ali, hein? Fizemos uma revisãozinha nos conceitos iniciais. Letra B. O valor da velocidade escalar. Ou seja, o valor do valor da velocidade. É estranho, né? Mas é isso mesmo. O valor do valor da velocidade nos instantes 1 e nos instantes 3. Tá? Aí é mole, tá bom, gente? Eu vou pegar a função que ele deu. E vou calcular a velocidade no tempo 1. Para isso acontecer, eu vou substituir o tempo por 1. Tá bom? Então, a velocidade no tempo 1 segundo vai ser igual a 6 menos 3. A velocidade no tempo 1 vai ser igual a 3 metros por segundo. Para saber a velocidade no tempo 3, tá? Ele botou 2 ali no T2, né? Então, eu vou só repetir o T2. Isso aqui não tem importância não, tá? Mas só para ficar igual, ele botou ali, ó. O T2. A velocidade nesse T2 que ele está falando vai ser a velocidade inicial menos 3 vezes. E agora eu vou substituir pelo tempo do T2. O tempo T2 é igual a 3 segundos. Tá bom? Então, meu V2 é igual a 6 menos 3 vezes 3, 9. O meu V2 é igual a menos 3 metros por segundo. Tranquilinho? Boa, Lucas! 3 e menos 3. Safo, né? De boa, né? Letra C. Um instante da inversão do sentido. Agora eu quero a ajuda de vocês. Como é que eu calculo o tempo da inversão no sentido? Boa, Paula. Boa, Lê. Boa, Marcelo. Show de bola. Inverter o sentido é falar que naquele momento a velocidade é quanto? Zero, tá? Então, é pegar a função horária da velocidade, não é o sorvetão, para saber o tempo que ele muda de sentido. É pegar a função horária da velocidade e aonde tiver V eu substituo por zero. Então, eu consigo descobrir aqui, passo o 3T para ela com o sinal contrário, que o nosso tempo em que a velocidade é igual a zero vale 2 segundos. Então, no tempo 2 segundos acontece o quê? A inversão desse sentido. Safo, né? Alguma coisa aqui? Alguma... É uma questão tranquila. Que a minha intenção aqui é massificar o conceito básico. Até agora de boa, certo? Agora, a letra D. O valor da velocidade média é entre 1 e 3 segundos. Como é que a gente pode calcular a velocidade média, gente? Qual é a fórmula da velocidade média? Ou, se vocês quiserem já adiantar aí, quais são as fórmulas da velocidade média? Alguém? Velocidade média, qual é a fórmula? Delta S sobre delta T. Beleza, Breno. Isso aí, tá? Velocidade média é delta S sobre delta T. Certíssimo, tá? Porém, porém... Porém, porém... A lei já colocou ali o que a gente vai usar. Porém, quando eu quero saber a velocidade média e eu já tenho as velocidades nesses tempos, eu posso calcular a velocidade média com uma outra fórmula. Eu posso dizer que a velocidade média é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Aquela fórmula ali também é da velocidade média. E aonde eu uso muito essa fórmula? No MRUV, quando eu sei qual é a velocidade no tempo inicial da primeira parte e a velocidade no tempo no segundo. Nesse caso, seria o módulo? Nesse caso, seria a velocidade mesmo. Boa, Alê! Não é o módulo, não. É a velocidade mesmo, tá bom? Não é o módulo. Vamos calcular? Então, vamos lá. A velocidade média vai ser V0. Ou seja, quem é o V0, gente? Na verdade, o V0 é o V no tempo 1 segundo. Mais a velocidade final, que é a velocidade no tempo 3, dividido por 2, tá? Então, a minha velocidade média é igual a... Quem é a velocidade no tempo 1? 3. Mais... Quem é a velocidade no tempo 3? Menos 3. Dividido por 2. Então, a minha velocidade média vai ser 3 menos 3, dividido por 2. Então, minha velocidade média vai ser igual a... 3 menos 3, 0, dividido por 2, igual a 0 m por segundo. Conseguiria fazer mesmo com a fórmula do ΔS sobre ΔT? Conseguiria. A gente pode fazer aqui também, tá? Fala aí, Lucas. Pergunta aí. Breno, segura aí tua pergunta, que eu vou fazer uma paradinha aqui. O que que tu ia perguntar, Lucas? Chocante. Se dá 0 m por segundo, eu apago a prova. Tranquilo, Breno. Olha só o que eu vou fazer aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer pra vocês verem o que que tá acontecendo. Antes que o Breno tá ali, olha o que eu vou fazer pra vocês verem o que que tá acontecendo, tá? Ai, caramba, cadê, 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 cadê aqui? Olha só o que que eu vou fazer. Voltou? Quer perguntar alguma coisa antes, Bruno? Breno? Ou eu posso fazer o que eu queria mostrar? Pode seguir? Olha só o que eu vou fazer. Vamos supor que você não sabia daquela fórmula, tá? A velocidade média é delta S sobre delta T, certo? Então, vamos lá. Eu quero descobrir o delta E, certo? Então, eu vou colocar na fórmula aqui do sorvetão. Então, S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Aí eu vou passar o S0 pro outro lado. Aí vai ficar S menos S0. O V0, que é a velocidade inicial, eu tenho aqui, vale 6. Tá? Show de bola. E aí, aqui, o tempo vai ser de 1 até 3 segundos, tá? Que é a velocidade média naquele intervalo de tempo que eu quero descobrir. Vamos aí. De 1 a 3 segundos. Então, 3 menos 1 dá 2. A aceleração é menos 3. Aqui, o tempo ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, dividido por 2. S menos S0 dá delta S. 2 vezes 6 dá 12, menos... Deixa eu só tirar aquele sinal ali. Que a aceleração é negativa. Aqui, a aceleração é negativa. Aqui vai dar 3. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12. Vai dar delta S6. Calma aí. Tem uma panezinha aqui. Calma aí que a gente vai chegar lá. Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Calma aí que a gente vai chegar aqui, que eu vou provar pra vocês aquilo ali, tá? Vou botar aqui um movimento. Esse móvel, tá? Vou botar que ele sai aqui de uma posição S0. Beleza? E aí a velocidade inicial é positiva, então significa que ele tá a mais 6 metros por segundo. E a aceleração vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. Vou calcular onde que ele vai chegar no tempo 1 segundo. Então, no tempo 1 segundo, S, tá? É igual S0. Vou chamar aqui de 0, só pra poder fazer. S0, V0, T. At ao quadrado sobre 2. S, corta aqui. O V0 dá 6. O tempo é no tempo 1 segundo. A aceleração é menos 3. 1 ao quadrado dá 1, dividido por 2. S vai ser... Vou chamar isso aqui de S1, tá? 6, uma vez 6 dá 6. 3 vezes 1 dá 3, dá 1,5. Então, meu S1 é 6 menos 1,5, que é 4,5 metros. Então, nesse tempo S1, a posição vale 4,5 metros, tá? Essa é a posição S1, no tempo 1 segundo, tá? Agora, eu vou calcular a posição dele, usando também o sorvetão. Vou calcular a posição dele no tempo 3 segundos. S, 3. Corta aqui, vou chamar de 0. Velocidade inicial dá 6. O tempo ali vale 3. A aceleração vale menos 3. O tempo vale 3. 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. O S3 vai ser igual a 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27, dividido por 2. 18 vai ser igual a 27 dividido por 2. Quanto que dá 27 dividido por 2? Dá 13,5, certo? Quanto que é 18 menos 3,5? Dá 4,5. Isso que significa dizer que no tempo 3 segundos, ele vai estar de novo na posição 4,5 segundos. Então, tanto na tempo 1, ele vai estar indo a favor da trajetória, na posição 4,5 segundos. E voltando, que é no tempo 3 segundos, ele vai estar também na posição 4,5 segundos. E aí, como é que ficaria a velocidade média? Quanto que é delta S? Posição final menos posição inicial, que ia dar 0. 0 dividido pela diferença de tempo, que é 2, vai ser igual a 0 metros por segundo. Chegamos. Entenderam? No caso, na forma delta R, eu só daria mais... Exatamente, Breno. Olha só o trabalho que eu tive aqui. E olha só o trabalho que eu tive fazendo V0 mais V sobre 2. Vocês conseguem entender que isso na hora da prova descomplica? Tranquilo? Então, provei para vocês que a fórmula V1 mais V0 mais V dividido por 2 rola sim, tá? Você ganha muito tempo, tá bom? Só que não para por aí, não. Então, a Lê falou lá em cima, e se você está na plataforma, você sabe disso, que a superpoderosa ajuda muito. O que é essa superpoderosa? Por que a Lê falou superpoderosa? Por que a Lê falou superpoderosa? Só não vale a Lê responder, né? Mas ela falou sobre junção das fórmulas, Breno. Que junção é essa? Olha só, gente. Olha só. Está vendo que velocidade média é delta S sobre delta T? Está vendo que velocidade média também é V0 mais V sobre 2? Se isso é velocidade média, e aquilo também é velocidade média, por que não juntar delta S sobre delta T é igual a V0 mais V dividido por 2? Olha a fórmula que nasce. Essa fórmula nova ali, por praticamente nenhum cursinho a ensina desse jeito. E essa fórmula é superpoderosa. Porque se eu tiver um exercício que ele não te dê aceleração, mas ele falar que é MRUV, ou você precisar achar a velocidade inicial para jogar em uma outra fórmula e achar a aceleração, você pode usar essa fórmula ali. Delta S sobre delta T é V0 mais V sobre 2. Naquela fórmula você descobre qualquer coisa sem precisar da aceleração e descobre alguma coisa para jogar no boate ou jogar no sorvetão ou jogar na torre Tcheli e descobrir a aceleração. Essa fórmula anota no seu bisural. Alguém aí já fez uma questão aonde teve que montar o voate, montar o sorvetão ou torre Tcheli e fazer sistema para descobrir a aceleração? Ou descobrir a velocidade inicial? Alguém já fez alguma questão desse tipo? De MRUV? Então, Breno, se você soubesse daquela fórmula ali, você não precisaria fazer o sistema. Porque com aquela fórmula você acharia a velocidade inicial, jogaria no voate e acharia aceleração. Porque se você fez o sistema, é porque você não tinha nem velocidade inicial e nem aceleração. Porque se você reparar nas fórmulas, são as únicas grandezas que aparecem em todas as fórmulas ao mesmo tempo. Então, quando ele não te dá nem aceleração, nem velocidade inicial, fala aí, Alê. Super poderosa, salva pra caramba. Então, galerinha, é um exercício simples, mas a intenção aqui era derramar um balde de bisu em vocês. Tá? O bisu, para você não esquecer que retardado e acelerado, você tem que olhar para os dois. O bisu, para você não esquecer que falou em mudança de sentido, a velocidade final é zero. O bisu, para você entender que para achar a velocidade média, você pode usar V0 mais V sobre 2 também. E o bisu de que você consegue unir as duas fórmulas e fazer uma fórmula super poderosa, onde você consegue calcular o que você quiser sem precisar ter a aceleração. E aí, se fosse no YouTube, mereceria o like, esses bisus? Quando eu conselho a usar a super poderosa, vou dar o V0 mais V sobre 2. A super poderosa você sempre vai usar quando for um exercício de NRUV e o exercício pedir alguma coisa de que está ali e ele não te der aceleração. Sempre que tiver aquele cheiro de usar sistema, tu opa, não vou usar sistema não, porque eu tenho a super poderosa. Deixa eu ver se a super poderosa vai me salvar. Sempre que você estiver nesse esquema, nesse drama, é a hora que você vai usar a super poderosa. Quando você quer achar alguma coisa, sem precisar ter a aceleração. Tá? Quando não tem tempo, a gente usa o quê? Está sem tempo? O exercício não pedir tempo? Não perca tempo. Use torre e chegue. Não é? Está sem aceleração? O exercício não pedir aceleração? Calma aí, meu irmão. Super poderosa na mão. Alex! Gostaram? Então, galera, é isso aí, tá? Só aqui. Só aqui. Pode passar, gente? De boa? Tranquilo? Aqui a prova que dá certo, né? Se slide, depois, se quiser, eu passo para vocês com essa prova aqui. Mas dá para ver no vídeo também. Não precisa nem do slide, nem se consegue ver no vídeo depois. Tá? A prova aí. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos para a próxima questão? Tranquilinho? Ih, apareceu o gráfico, tem coração, já fica como? Fala aí, gente, como é que o coração fica? Apareceu o gráfico, o neguinho já fica como? Já fica desesperado, né? Calma. 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 Tá? Calma. Vamos lá? Vamos... Assim, eu não vou ler a questão, porque a gente vai ver algumas questões do gráfico, tá? A gente vai analisar algumas coisas do gráfico, beleza? Bom, esse gráfico é de que tipo de movimento? Primeira pessoa a falar, primeira pessoa, MRUV. Isso aí. Apesar que a Marcele foi mais exata, tá? É um gráfico de MUV. Para ser MRUV, ele tem que falar que a trajetória é retilínea. Tá bom? Então, a Marcele foi mais exata do que eu e do que você, Caio. Exatamente, Marcele. Concordo contigo plenamente. É um gráfico de MUV, Movimento Uniformemente Variável. Se ele fala que a trajetória é retilínea, aí vira um MRUV. Show de bola. É um gráfico de posição em função do tempo. Certo? O que está acontecendo no tempo 2 segundos? O que está acontecendo ali no tempo 2 segundos? O senhor já mata que é MUV. Quando é parábola num gráfico quando é parábola num gráfico de S pelo tempo. Entendeu? Posição pelo tempo. É posição pelo tempo e é uma parábola já sei que é Movimento Uniformemente Variável. Show? Por causa disso. Se fosse uma reta seria de movimento uniforme. Como é uma parábola é movimento Uniformemente Variável. Tá? O que está acontecendo no tempo 2 segundos, gente? O que está acontecendo no tempo 2 segundos? Inversão de sentido. Velocidade. Nossa! Que isso, hein? Gente, exatamente aqui acontece a inversão de sentido, tá? Ó, no tempo 0 ele está aumentando o valor de suas posições. Então, posição, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, 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 tá? De 0 a 2 ele está aumentando suas posições. De 2 a 4 ele está diminuindo diminuindo suas posições. Então, significa aqui que aqui ele está indo a favor da trajetória velocidade positiva e aqui ele está indo contra a trajetória velocidade negativa. e exatamente no tempo 2 ele está mudando essa orientação de a favor para a contra. Ou seja, naquele tempo, naquela posição é quando ele muda o sentido da trajetória. Boa, Alê! Segura o rai, Alê! Ó, Alê dando visu aí. Rá! O que é rá? Quem não viu essa aula na plataforma está perdendo visu, hein? Eu já falei, assiste a aula. Assiste a aula sem visu. Até aí, todo mundo concorda comigo? Estou de bola, Marcelo? Estou certo? Falei alguma besteira? Agora, gente, pelo desenho da parábola eu consigo saber o sinal da aceleração? Pelo desenho da parábola eu consigo qual é o sinal da aceleração? Negativo. Eu, geralmente, quando dava aula de matemática, aí quando chegava eu adorava a equação do segundo grau, eu me divertia. Aí eu dava esse bisu para os alunos, né? Opa! Eu dava esse bisu aqui para os alunos para eles não esquecerem sobre esse lance da parábola. Quando a concavidade está voltada para baixo, aí eu desenhava aqui uma carinha triste. Uma carinha triste é de um cara negativo. E quando a parábola está voltada para cima, eu desenhava aqui um olhinho, aí eu mostrava um carinha alegre. Esse cara é um cara alegre, é um cara positivo. Então, quando a concavidade é voltada para baixo, a gente tem que a nossa aceleração é negativa. Em todo movimento, a aceleração será negativa. Tá? Porque a concavidade está voltada para baixo. Dá matemática para a gente também? Pô, Marcelo, infelizmente eu não consigo ter tempo, Marcelo. Mas tem gente muito boa aí, tem gente muito boa aí. tem gente muito boa no mercado. Paranaguá precisa dormir também, Marcelo. Como é que eu vou conseguir dar aula sem dormir? Já desejei muito isso. quem sabe quando eu for para a reserva, mas aí quando eu for para a reserva vocês já vão ser 3S formados. Aí vocês botam seus filhos para estudar comigo, tá? Então, galera, até aqui, tranquilo? De boa? agora, olha só. De 0 a 2, classifiquem para mim o movimento, hein? De 0 a 2, o movimento é progressivo ou retrógrado? De 0 a 2, o movimento é progressivo ou retrógrado? De 0 a 2, retrógrado. O movimento é progressivo ou retrógrado? Calma, Lê. Calma, porque tu foi no Rá e aí tu já pegou direto. Calma, o Rá é para retardado e acelerado. Calma. O movimento é progressivo ou retrógrado? O movimento é progressivo, tá? Porque a velocidade é positiva. Show? Tranquilo? De 2 a 4, o movimento é progressivo ou retrógrado? De 2 a 4. De 2 a 4. De 2 a 4. Isso, retrógrado. Agora sim, Alê. Agora sim. Por que vocês responderam isso? Porque de 0 a 2 a velocidade é positiva e de 2 a 4 a velocidade é negativa. Show? Agora me ajudem aí. De 0 a 2 é acelerado ou retardado? De 0 a 2. De 0 a 2 é retardado, tá? De 0 a 2 é retardado. E de 2 a 4 é acelerado ou retardado? De 2 a 4 é acelerado. Então, galera, 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 por isso que a Leip falou o negócio do Rá, tá? Todo grafo, quando tiver inversão de sentido, ah, que pena, Lucas, mas tudo bem, tá tranquilo, tá bom? a gente se assiste lá. Todo grafo que tiver mostrando a inversão de sentido, a primeira parte é retardada e a segunda parte é acelerada, tá? A primeira parte é retardada e a segunda parte é acelerada. Eu sempre sou primeiro retardado para depois ficar acelerado, tá bom? Sempre funciona desse jeito. Entenderam a classificação? Tranquilo? Galerinha, olha só que legal. Sempre assim. Tão concavidade voltada para cima como para baixo. Achou a inversão de sentido? Desse lado é retardado e desse lado é acelerado. O progressivo e o retrógrado tem que olhar a velocidade, tá? Esse bisudo retardado e do acelerado é para saber se a velocidade e a aceleração tem sinais contrários ou iguais. então a primeira parte é sempre retardado sinais diferentes e a segunda parte é sempre acelerado. E aí, gente, olha só que interessante. De 2 a 4 a aceleração é positiva ou negativa? De 2 a 4? De 2 a 4 a aceleração é positiva ou negativa? Negativa. Mas lembra? Para eu saber se é acelerado ou retardado eu vou ter que olhar só para aceleração? Não, né? Tem que olhar para a velocidade também, tá? Por isso que é acelerado. Entenderam? Tá? Então, para saber se é retardado ou acelerado você olha para os dois para saber se é progressivo ou retrógrado você olha só para a velocidade. Show de bola? Agora eu vou fazer o exercício depois dessa aulinha de gráfico que está na plataforma eu vou fazer. Tá bom? O gráfico mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento uniformemente variado. Show! Sobre o eixo cartesiano das ordenadas. Tá? Então, o móvel está em movimento sobre o eixo cartesiano das ordenadas. Tá bom? Analisa a afirmativa a seguir e indique se são verdadeiras ou falsas. Podemos? Tranquilo? Nos primeiros dois segundos de movimento as posições são crescentes com o tempo. Isso é verdadeiro ou falso? Nos primeiros dois segundos as posições são crescentes com o tempo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Show de bola. Então, a primeira está verdadeira. Nos primeiros quatro segundos nos primeiros quatro segundos a partícula sempre esteve no eixo positivo das ordenadas. Quero ver agora a interpretação. Ou seja, de zero a quatro ela sempre esteve no eixo positivo das ordenadas. Verdadeiro, tá? De zero a dois ele estava na parte positiva e de dois a quatro ele também estava na parte positiva. Ele só vai ficar na parte negativa se a gente for andando e que essa linha do gráfico cair lá para baixo, tá? aí ele vai ficar na parte negativa, tá bom? Então, de dois a quatro tanto a favor da trajetória quanto contra a trajetória ele sempre esteve nas ordenadas positivas, tá? lembra que a gente tem a abcissa e tem a ordenada, tá bom? Sempre esteve nas ordenadas positivas. Então, essa daqui também está verdadeira, tá bom? A terceira agora a aceleração escalar um valor da aceleração sempre se manteve positivo a aceleração escalar sempre se manteve positiva muito falsa, né gente? Muito falsa. Totalmente errado. Agora, por último o A4 tá? Por último o A4 no instante quatro segundos no instante quatro segundos a partícula encontra-se na mesma posição da partida que foi no tempo T0 no tempo 4 e no tempo 0 as posições são iguais certinho, né gente? Olha só aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui papá olha só só pra gente poder mostrar ó no tempo 4 ele tava nessa posição e no tempo 0 ele também tava nessa posição, tá? Então, tanto no tempo 0 como no tempo 4 ele estava passando pela mesma posição então essa daqui está verdadeira tá? Então são verdadeiras A1 A2 e A4 letra B show de bola? dúvidas 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 Viu? Uma questãozinha de gráfico lembra que eu falo com vocês, gente? Por que que eu chamo aqui de mentoria? Porque não é apenas correção de exercício eu explico e faço uma revisão de tudo que tá lá na aula da plataforma Mac o senhor poderia repetir como encontrou aceleração negativa? Como eu achei aceleração negativa? Pela concavidade da parábola tá? Sempre quando o gráfico for uma concavidade voltada pra cima em todo movimento a aceleração será positiva sempre que o gráfico tiver uma concavidade voltada pra baixo a aceleração será negativa foi esse bisuzinho que eu dei aqui ó como aqui a concavidade tá voltada pra baixo a aceleração durante todo o movimento foi negativa show tranquilo gente de boa Alê show de bola Breno tranquilo Alê Breno Emily tá quietinha Emily quase que falei Bellini parada de onde eu tinha Bellini que é o mais difícil Caio de boa Karina tranquilinha Karina tá quietinha Letícia Marceli Paula tadinha tá de boa galera posso passar pode seguir pode seguir vamos seguir tá então a próxima questão é essa questãozinha aí tá vamos ver aí como é que a gente faz essa questão volta cadê você cadê vocês aqui então vamos lá ler a questão junto pra ver como é que faz a questão tá bom gente um automóvel está parado em um semáforo alguém fez essa questão achou quanto acharam o quanto tô com medo é engraçado que essa questão ela tá errada no gabarito aí na hora que eu fiz por olhar o gabarito né pô faz parte eu caraca como é que ele achou isso aí eu fui pesquisar a questão tá totalmente errada no livro no gabarito mas por descargo de consciência a resposta é sim 880 tá é isso mesmo bom galera foi mesmo vamos lá então tá um automóvel está parado em um semáforo então o cara tá paradinho no semáforo quando a luz verde quando a luz fica verde o motorista acelera o automóvel é uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado em 4 segundos vou fazer o desenho aqui pra tentar entender o que eu tô lendo tá bom então eu tenho uma pista aqui e ele falou que o móvel está parado velocidade zero aí quando o sinal fica verde ele anda durante 4 segundos a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado até essa parte aqui todo mundo concorda que ele só quis dizer isso até essa parte todo mundo concorda que ele só quis dizer isso aí em seguida permanece com velocidade constante durante 40 segundos então ele vai chegar aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V e ele vai permanecer com essa velocidade V durante 40 segundos de boa tranquilo posso seguir então essa segunda parte aqui do texto de boa agora vamos para a terceira parte do texto ao avistar outro semáculo vermelho ele freia o carro aquela mesma taxa até parar que taxa? a taxa de 5 metros por segundo ao quadrado até parar então chegou no momento aqui que ele para gente como ele está indo no sentido da trajetória a velocidade é positiva para ele parar nesse segundo momento ele precisa estar em um movimento retardado tá bom? então como ele está indo a favor da trajetória e a velocidade é positiva para o movimento ser retardado a aceleração precisa ser negativa tranquilo? de boa? ele quer saber qual é a distância total percorrida pelo automóvel então vou descobrir a velocidade o espaço total que ele percorreu tá? bom na primeira parte na primeira parte deixa eu botar a caneta vermelha aqui na primeira parte primeira parte eu estou vendo que eu tenho velocidade inicial que eu tenho tempo e que eu tenho aceleração então vou conseguir achar esse delta S1 tá? S é igual S0 mais V0 vezes T mais aceleração T ao quadrado sobre 2 por que que eu estou usando essa fórmula? porque ele me deu tempo ele me deu velocidade inicial ele me deu aceleração em torricelli não ia conseguir porque eu não tenho velocidade final e em voate não adiantava calcular através do voate porque não tem delta S no voate então vou usar essa fórmula aqui e galera posso falar uma coisa para vocês a especialista adora usar essa fórmula sabe por que? porque vocês tem preguiça dela psicologicamente já foi comprovado que das 3 fórmulas de MRUV a Paula se identificou das 3 fórmulas de MRUV as que vocês tem preguiça de usar é a sorvetão porque tem fração tem ao quadrado não é? e aí qual é a fórmula que cai mais? é essa o senhor pode ver a prova desse ano e mostrar para a turma como assim Breno? eu não tenho a prova desse ano então vou usar a fórmula tá? ó vou pegar o S0 e passar para o outro lado S menos S0 o V0 é igual a 0 0 vezes T igual a 0 a aceleração vale 5 o tempo é 4 ao quadrado sobre 2 S menos S0 é delta S que eu vou chamar de 1 5 vezes 16 sobre 2 corta aqui corta aqui dá 8 5 vezes 8 40 alguém quer fazer alguma algum comentário em relação às primeiras partes? alguém quer fazer algum comentário em relação à primeira parte? o senhor é da banca olha ali inventando moda fala comigo Paulinha você vai escrever ou vai falar? pode falar Paulo Paulo vai escrever eu usei a fórmula do sorvete e deu esse resultado Paula deixa eu ver aqui Paulo uma coisa só para poder ver tu fez S S0 V vezes T delta S é velocidade que velocidade você usou aqui Paulinha? mestre está me ouvindo? eu estou então eu acho que eu me confundi enfim eu acho eu usei eu acho que deu errado aqui mesmo meus cálculos tá não pode usar por que não pode? porque é um MRUV entendeu? se é um MRUV a velocidade ela fica variando então não pode usar não pode usar o sorvete tá bom? se tem aceleração ou é sorvetão ou é torricelli ou é voate ou é super poderosa fechou? se você quiser me mandar o cálculo pelo whatsapp pra eu dar uma olhada pra ver a bola de cristal que você fez ali na hora tu manda que a gente vê lá o que que aconteceu tá bom? porque eu fiz pelo sorvetão e não me deu certo daí eu desvido fazer pelo sorvete enfim eu descerraba alguma coisa que eu ainda não consegui o que tal que foi então depois assim não pode tá mas depois tu me mostra só pra gente discutir aonde qual foi a interpretação que você exagerou tá bom? tá tá bom bom lá agora na segunda parte então na segunda parte olha só a segunda parte na segunda parte ele falou em seguida permanece com a velocidade constante agora sim que movimento é esse de segunda parte gente? que movimento é esse? na segunda parte que movimento é esse? aqui é um MRUV aqui e na segunda parte que movimento é esse? na segunda parte como a velocidade ficou constante a gente tem um MRU agora sim pra descobrir o delta S eu vou usar o sorvete vou passar o S0 pra lá vai ficar S menos S0 velocidade e não tem a velocidade não tem a velocidade eu não tenho essa velocidade aqui olha que interessante mas o tempo eu tenho vale 40 segundos e aí gente o que que eu tenho que fazer pra achar essa velocidade? velocidade o que que eu tenho que fazer pra achar essa velocidade? o voat não é? o voat lá na primeira parte eu tenho que achar o voat lá da primeira parte que aí eu vou conseguir conseguir descobrir essa velocidade final então ó o voat velocidade final é o que eu quero achar velocidade inicial lá da primeira parte é 0 a aceleração é 5 e o tempo lá da primeira parte foi 4 então a velocidade final da primeira parte vale 20 metros por segundo só que a velocidade final da primeira parte é a velocidade com que ele ficou constante que vale 20 então nosso delta S é igual a 20 vezes 40 2 vezes 4 8 0 0 800 metros então gente comentários da segunda parte fala comigo Breno me escutando mestre estou sim boa noite tudo na paz tudo na paz bom mestre quando o senhor joga a posição inicial para subtrair para a posição final como é que o senhor faz isso e pode sempre fazer isso ou não o que que é delta S deslocamento o que que é deslocamento é posição final menos posição inicial então sempre que eu jogo S0 para o outro se eu quero descobrir esse deslocamento eu jogo S0 para o outro lado para poder descobrir quanto que vale esse pedacinho do deslocamento entendeu aí eu posso fazer sempre então só aconselha quando for para descobrir o deslocamento no caso quando não quiser descobrir o deslocamento pode seguir direto sem precisar jogar ele para o outro lado sim pode mas é preciso chamar o S0 de alguma coisa ou o S0 vai ter um valor do exercício ou S0 vai ser um valor que você vai ter que achar ah tá então só aconselha quando não tiver valor jogar para o outro lado para você se o exercício quiser saber esse pedacinho e você não tiver o S0 joga para o outro lado que aí você já acha o deslocamento já pergunto certo obrigado fala Paulinha então para achar a acoleração eu usei a fórmula da acoleração na velocidade eu usei a fórmula da acoleração aí eu achei o meio limitado só que tipo assim você fez o exercício só usando somente uma fórmula não oi estou escutando ah tá é porque meu fone está meio bugado aí eu não sei se está se está bem para citar pode é assim eu ainda não consegui entender esse lance que você falou pode falar não eu achei a velocidade pela fórmula da acoleração eu achei o meio limitado depois eu joguei no sorvete e acabei os centos metros eu achei esse mesmo esse mesmo resultado só que eu ainda não entendi esses 40 metros você não entendeu aqueles 40 metros ali eu fiz a segunda parte certa e achei a velocidade certa eu ainda não entendi 40 metros então esse exercício ele tem três etapas ele tem o MRUV na primeira parte o MRU na segunda e o MRUV na terceira você tendo aceleração e jogando na fórmula você consegue descobrir a velocidade de 20 metros por segundo que foi o que você fez tá você consegue porque o voate é a mesma coisa que a fórmula da aceleração só que aí você vai ficar com a velocidade igual a 20 aceleração 5 tempo 4 ele quer saber o deslocamento todo tá nesse deslocamento todo eu tenho três etapas diferentes eu tenho que fazer três etapas a primeira etapa eu tenho um MRUV e aí pra descobrir o delta S ali eu joguei no sorvetão mas daria até pra jogar no torricelli também tá bom daria até pra jogar no torricelli mas eu quis fazer questão de jogar no sorvetão e aí eu descobri que nesses quatro segundos ele andou 40 metros se você jogar no torricelli essa primeira parte você também vai achar 40 metros 40 metros é só esse pedacinho aqui é só a primeira parte só que depois ele isso aconteceu nos quatro primeiros segundos aí depois ele ficou andando durante 40 segundos com velocidade constante aí já vira um outro exercício tô conseguindo fazer entender entendi porque tipo assim é tenta tenta mostrar pra mim você primeiro achou a velocidade e depois de achar velocidade tô entendendo que você jogou no sorvete pra achar tudo foi isso? a segunda parte se você achou a velocidade jogou no sorvete achou 800 você acabou fazendo a segunda parte ah pará eu achei a velocidade 20 multipliquei por 40 e achei e achei exatamente aqui ah não sei se você tá falando isso aqui pra mim ó não então essa segunda parte eu entendi aí eu fiz exatamente isso que eu fiz achei a velocidade e eu entendi que a velocidade seria movimento muito mais ele é rico essa parte só que o pessoal não sei né o áudio o áudio tá falhando mas agora tu conseguiu entender a primeira parte que deu 40 metros a segunda parte deu 800 sim ou não se você quiser mandar um áudio pelo celular pode mandar também ah tá então show então beleza ah tranquilo então tá tranquilo entendi aí agora a gente vai fazer a última parte tá na terceira parte o que que a gente vai fazer na terceira parte na terceira parte eu preciso descobrir quanto que vale esse outro delta S aqui eu tenho essa velocidade aqui porque eu acabei de achar tá essa velocidade aí ela é vale quanto 20 metros por segundo porque é o que ele andou constante daqui até aqui tá então tem uma velocidade velocidade final tem uma velocidade inicial tem uma aceleração dá pra achar esse delta S aqui como é que eu vou achar esse delta S não tem tempo se não tem tempo eu vou perder tempo se não tem tempo eu vou perder tempo não né vou usar quem do Itcheli V ao quadrado V0 ao quadrado mais duas vezes aceleração vezes delta S3 velocidade final ao quadrado dá 0 ao quadrado velocidade inicial é 20 ao quadrado mais duas vezes cuidado a aceleração aqui é negativa vezes delta S3 aí vai ficar 0 igual a 400 menos 10 delta S joga pro outro lado 10 delta S é igual a 400 corta 0 corta 0 delta S é igual a 40 metros então gente essa distância toda vai ser 40 mais 800 mais 40 que vai totalizar um delta S total de 880 metros e aí foi ou não foi que eu não consegui entender mas foi Paulo só a primeira e a última a primeira o carro começa a acelerar então a gente conseguiu calcular 40 e na última parte ele começa a frear e aí ele anda mais um pouquinho acelerou andou um pouquinho ficou constante freou andou mais um pouquinho então 40 metros no início 40 metros no final e 800 metros no meio a interpretação foi agora? Paulo show fala comigo Breno acho que o senhor colocou menos 5 porque o senhor está contando a partir do momento que ele começa a frear no caso né a aceleração ficou negativa ah tá brigadão porque vamos lá pensa comigo se ele está freando ele está acelerando ou retardando? não retardando entendi ele está retardando como ele está no sentido da trajetória e na sentido da trajetória a velocidade é positiva a aceleração tem que ser o que? para ser retardado sinais contrários negativa obrigadão show então é simples quando ele fala que está freando a gente acaba fazendo um desenho a favor da trajetória aí a velocidade é positiva e a aceleração vai ser negativa show tranquilo que boa essa questãozinha é uma questãozinha que puxou o que? gente essa questão é tipo da questão que a EAR gosta muitas questões vou falar a maioria muitas questões de MRUV da EAR ele mistura na mesma questão MRUV junto com MRU então você tem que interpretar a questão e saber em que parte é MRUV e em que parte é MRU show tranquilo de boa podemos ir para a próxima questão o Breno cismou com isso Ale viu culpa sua Ale quem dera né Ale quem dera fala aí ai ai próxima questão vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão podemos seguir de boa tranquilo então vamos lá cadê vocês é verdade vamos lá um carro viaja com velocidade de 90 km por hora o exercício foi bonzinho e já botou que 90 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo como é que que conta que ele fez ali gente para poder passar de um para o outro chatão Paranaguá todo mundo já sabe fazer isso então para ele achar que 90 km é a mesma coisa que 25 metros por segundo o que ele fez ele dividiu por 3,6 show então o carro viaja com velocidade de 25 metros por segundo num trecho retilíneo de uma rodovia parei aqui trecho retilíneo de uma rodovia parei aqui tá então o carro viaja a uma velocidade de 25 metros por segundo de uma rodovia quando subitamente vê um animal parado na pista tá então ele tá ali viajando de boa e vê o material parar na pista então pô ele tá aqui de boa aí nesse momento ele vê o animal tá e ele ainda tava a 25 metros por segundo beleza entre o instante que o motorista visto o animal e ele começa a frear o carro percorre 15 metros então nesse momento ele começa a usar o freio então desde quando ele vê até ele começar a usar o freio ele percorre 15 metros até essa parte aqui todo mundo tá comigo na interpretação até essa parte todo mundo comigo na interpretação show se o motorista frear o carro a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado olha só Breno a favor da trajetória velocidade positiva se é freio é retardado aceleração negativa se o motorista frear o carro a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado mantendo-o em sua trajetória retilínea ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se estiver percebido a uma distância de lembrar que ele percebeu aqui tá se tiver percebido a uma distância de mantendo tudo ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a uma distância de no mínimo então aqui tá o animal tá aqui tá ó muito legal né aqui tá o animal tá então quero descobrir quanto que vale aqui eu sei que aqui ele não pode bater no animal se aqui ele não pode bater no animal aqui a velocidade dele tem que ser zero show tranquilo de boa de boa iria falar isso quando a questão fala de freio safo agora gente o que que eu quero descobrir eu quero descobrir quanto que vale esse x quanto que vale esse pequeno delta s tá bom o que que eu tenho aqui eu tenho vamos lá me ajuda aí o que que eu tenho aqui eu tenho uma velocidade final eu tenho a aceleração lembra que ele antes de começar a usar o freio então essa velocidade ainda aqui era 25 metros por segundo então eu tenho a velocidade inicial e quero descobrir o delta s todo mundo chegou a mesma interpretação do que eu então quando ele usa o freio quando ele começa a usar o freio a velocidade ainda é de 25 e aí ele começa a freiar com 5 e aí ele para antes de atingir o animal e ele quer saber o delta s interpretação gente todo mundo safou que a velocidade antes de apertar no momento que ele vai apertar o freio e a velocidade ali inicial vale 25 metros por segundo show que forma eu vou usar torre Tchelle por que não tem tempo não perca tempo não tem tempo o exercício não pediu tempo não perca tempo use torre Tchelle tá então vamos lá v ao quadrado v inicial ao quadrado mais duas vezes aceleração vezes delta s velocidade final ao quadrado é zero ao quadrado velocidade inicial ao quadrado é 25 ao quadrado mais duas vezes menos a aceleração menos 5 e o delta s é aquele x que eu quero achar zero vai ser igual a 25 ao quadrado é 625 duas vezes 10 vai dar duas vezes menos 10 vai dar menos duas vezes menos 5 vai dar menos 10 passa para o outro lado 10 delta s é igual a 625 delta s é igual a 625 dividido por 10 delta s vale 62,5 achei o delta s essa questão se fosse eu eu teria tacado ali na letra c ou na letra a 62,5 porque para fazer o aluno que não estudou Paranaguai desatento reerrar essa questão a questão está pedindo esse pedacinho do freio até parar é isso que a questão está pedindo a questão está pedindo não né ó ele só evitará atingir o animal que permanece móvel durante todo o tempo se estiver se estiver percebido quando que ele percebeu quando ele viu então a distância que eu quero é o 62,5 mais o 15 ou seja 7 7 77,5 metros resposta a letra D isso aí mestre eu fiz boate fiz sorveto depois sorvetão essa forma está errada ou eu só coloquei ou eu só compliquei o simples na série eu vou ficar com complicar o simples tá mas foi a forma que você viu tá bom gente toda a forma que você usa o sorvetão e depois usa o voate ou usa o voate e depois o sorvetão você pode fazer direto pelo torretário entendeu porque se você usou essas duas é porque você não tinha tempo e aí você acabou achando tempo nenhum jogando na outra entendeu mas quando não tem tempo eu posso jogar em torretário direto mas a forma que vocês fizeram é a forma que vocês viram se na prova for desse jeito não tem nada errado tá certo eu também só foi eu falar que vocês tem preguiça de usar sorvetão agora você vai me falar que estão usando sorvetão em tudo ô pessoal do contra tranquilo gente de boa gente deixa eu assim tenta colocar esse bisu esse bisu é um bisu máximo um bisu máximo tá sorvetão na mente agora esse bisu é um bisu máximo tenta usar esse bisu em todas as questões que vocês fizerem daqui pra frente quando você achar o valor você vai me prometer que você não vai ser afobado e marcar logo a questão parece que você tá querendo se livrar da questão entendeu achou 20 tem 20 ali taca 20 vou embora não faz isso não por favor faz a questão de qualquer jeito achou o resultado leia novamente a pergunta o que a questão quer tá porque se ali tivesse um 62,5 quem vai ser sincero aí pra mim vai falar que teria marcado 62,5 eu tenho certeza que vocês iriam acabar marcando 62,5 como não tem deu aquela despertada opa opa calma aí o que ele quer entendeu então por favor acabou a questão dá uma olhada na pergunta perde mais 10 segundos só 10 não se livra da questão não pega mais 10 segundos e olha sobre o que a questão tá pedindo tanto opa então a interpretação é isso aqui tá pra vocês não errarem tá bom de boa gente vou fazer a pergunta só por fazer tá mestre pode fazer pelo sorbetão posso tá vou lá vamos supor que ele quer saber o delta S né como é que eu faria olha só o Breno vai brigar comigo S S0 V0 T mais aceleração T ao quadrado sobre 2 eu não quero descobrir esse pedacinho aqui não é então vou pegar o S0 e passar pro outro lado S menos S0 delta S porque eu tô procurando esse pedacinho a velocidade inicial é 25 o tempo eu não tenho a aceleração vale menos 5 o tempo o tempo eu não tenho dividido por 2 qual o problema que aconteceu eu não tenho tempo e aí eu vou pra onde pro voat porque a velocidade final eu tenho a inicial eu tenho a aceleração eu tenho quero descobrir o tempo logo o tempo vai ser 25 dividido por 5 o tempo é igual a 5 segundos achei o tempo agora eu vou descobrir aquele pedacinho 25 vezes 5 menos 5 5 ao quadrado dá 25 dividido por 2 delta S vai ser igual a 5 vezes 25 5 vezes 5 vai 25 dá 125 menos vai dar 125 5 vezes 25 125 dividido por 2 vai dar 125 menos 120 daria 60 62,5 que vai dar quanto? 125 mais 62,5 62,5 menos então eu descobri que esse pedacinho vale 62,5 62,5 mais 15 77,5 menos mestre pode fazer o sorbitão porque eu errei no cálculo aqui o sinal de algum lugar o senhor é bravo obrigado bom demais entendeu? Emily conseguiu ver onde você errou o sinal? quer falar com a gente onde você errou? quer compartilhar? ah, tu não errou? show de bola então perfeito perfeito então então a gente chegou aqui fizemos das duas maneiras é claro que você chegar à conclusão agora acredito chegar à conclusão que era melhor fazer por qual? que isso que isso Breno qual é a melhor forma de fazer então gente aqui nessa questão uma fonte térmica apresenta potência constante qual é a fórmula da potência gente? qual é a fórmula da potência vai gravando aí então a potência então a potência vale 12 quilocal por minuto essa é a potência certo? quanto tempo ela aquece? um volume de 10 litros de água a uma variação de temperatura de 10 a 70 60 graus Celsius dado o calor específico da água vale 1 e a densidade da água olha que legal 1 kg 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 então qual é a fórmula da potência? energia sobre o tempo muito bom ler então potência potência é energia sobre o tempo como a gente está falando de calor essa energia vai ser uma energia de calor sobre o tempo tá? a potência vale 12 mil cal tá? essa é a potência lembra que esse cal aqui significa mil tá bom? então 12 cal por minuto o calor eu não tenho e o tempo é o que eu quero descobrir então gente eu tenho que calcular essa energia eu tenho que calcular esse calor a água é água ou líquido? a água não tá sendo aquecida? a água não tá variando a temperatura? se a água tá variando a temperatura que tipo de calor é esse? sensível ou latente? que tipo de calor é esse? sensível ou latente? se a temperatura está variando o calor é sensível qual é a fórmula do calor sensível? que 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 ser ti tem gente que bota delta tzão delta tzão delta tzão tá? isso aqui não tem importância não eu vou botar delta tzão mas se você bota delta tzão tem problema não tá bom? então eu vou calcular esse calor gente ele não me deu a massa ele não me deu a massa ele me deu o volume só que olha que legal ele me deu a densidade e eu não preciso nem fazer muita conta sabe por quê? olha o que ele tá falando ali que um quilograma está para um litro se um quilograma está para um litro dez litros vão ter quantos quilogramas? se um quilograma está para um litro dez litros vão ter dez quilograma até aqui vocês concordam? show agora vem a pergunta lá no lugar da massa eu coloco dez ou eu tenho que fazer alguma transformação? bota em grama por quê, Emily? por que eu tenho que botar em grama? quem é que tá mandando eu botar em grama? é obrigatório mandar em grama? por quê? boa constante a constante é nossa bisuzinho da plataforma a constante é nossa amiga olha aqui a constante tem grama na constante então eu tenho que passar de dez quilograma para dez mil grama tá? então a massa que entra aqui é de dez mil o calor específico vale um e a variação de temperatura vale sessenta acabou a questão não ficou brincadeira de criança a quantidade de calor vai ser sessenta vezes dez mil que vai dar seiscentos mil seiscentos mil o quê gente? olha pra constante seiscentos mil calma seiscentos mil calma de boa ou não de boa? de boa ou não de boa? tranquilo? então eu vou pegar esses seiscentos mil e jogar pra cá no lugar do calor três zeros corta aqui três zeros corta aqui esse tempo passa pra lá esse doze passa pra cá então esse tempo vai ser seiscentos dividido por doze sessenta dividido por doze dá cinco e esse zero aqui cinquenta agora hein quero ver agora hein não me decepcione cinquenta o quê? cinquenta horas? cinquenta dias? por que minuto? porque a potência tá em cal por minuto tá? então cinquenta minutos tá bom? lembrando se o exercício pedisse em segundos teria que multiplicar por sessenta aí você achar cinco vezes seis trinta três mil segundos se tivesse notação científica três vezes dez a terceira segundos show? então talvez na especialista ele não desse a resposta nas alternativas em minutos pode ser que na alternativa tivesse em segundos aí você teria que passar pra segundos e pode ser como a gente conhece a especialista que a resposta tivesse em notação científica então você teria que procurar três vezes dez a terceira segundos show? de boa tranquilinho entendeu entenderam? saf? então vamos pra próxima questão deixa eu ver deixa eu ver qual tá o nome de vocês Ale tranquilinho Breno Emily Caio Karina Letícia Marcele e Paula Saf ou então vamos agora pra próxima questão tá mais uma questãozinha aí de calorimetria vamos lá cadê vocês? tá aqui bisu da timeline me salvou muito boa Emily e aí Emily gente quem aqui ainda não tá na plataforma quem é convidado ainda quem não tá na plataforma ah para eu já tenho meu curso e eu não pretendo pegar mais nenhum outro curso beleza Brasil para eu ainda não sei se o teu curso vale a pena poxa gente já é o nosso terceiro encontro pros convidados tanto bisu e toda matéria eu lanço bisu será que tem mais bisu lá na plataforma ou não? timeline é um bisu tá então vamos lá gente só dando um alertinha no coração de vocês vamos lá galera em uma experiência no laboratório de física observa-se que um bloco metálico de massa de 5 kg então a massa vai desculpa falei besteira 0,15 kg ao receber 1.530 calorias varia sua temperatura de 68 para 122 Fahrenheit então vou fazer 122 menos 68 tá 122 menos 68 vai dar 12 menos 8 dá 4 11 menos 6 dá 5 dá 54 graus Fahrenheit show o calor o calor específico da substância é igual a ele quer saber o calor específico e pelas alternativas eu consigo ver por todas as alternativas eu consigo ver que ele quer o calor específico em calor grama grau Celsius lembra que a constante é a nossa amiga nosso coração feio gente por enquanto dúvidas dúvida então galera ele quer saber o calor específico eu te dei uma massa a quantidade de calor e a variação de temperatura então não tem muita novidade aqui né qual é a fórmula que eu vou usar que macete aqui só tem uma coisinha para a gente prestar atenção né a quantidade de valor quantidade de calor vale 1530 calor repare que nas alternativas também o calor aparece então está certinho a massa está 0,15 kg só que repare que nas alternativas quem aparece na constante é o grama então de 0,15 kg passando para grama vai dar 150 gramas tive que passar para grama o calor específico de boa agora gente a variação de temperatura está em Fahrenheit deixe em Fahrenheit mesmo ou não? eu tenho que passar para graus Celsius então passar de Fahrenheit para graus Celsius eu uso isso aqui né vê se concorda comigo C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 essa que é a melhor fórmula para usar? por que não? dá para fazer pela variação isso claro para que que eu vou perder tempo usando essa fórmula e calculando 122 e depois 68 8 se eu posso fazer numa tacada só pela fórmula da variação certo? então a variação em graus Celsius que eu quero descobrir sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit que é 54 sobre 9 então delta C sobre 5 é igual a 54 dividido por 9 que dá 6 passa para lá multiplicando logo delta C é igual a 30 graus Celsius agora sim eu posso jogar o 30 aqui show? porque olha só na constante é graus Celsius que eu quero a resposta tá? então eu tive que fazer isso então é um alerta aí para você hein agora é fazer conta né gente bom eu vou cortar esse zero com esse zero tá? aí vai ficar 153 3 vezes 150 vai dar 3 vezes 150 vai dar 450 vezes T vai ser igual a 153 dividido por 450 tranquilo? por enquanto bom aí na hora da prova vou pensar com vocês tá? na hora da prova dá para dividir isso tudo aqui por 9 porque a soma dos algarismos é múltiplo de 9 então 15 por 9 dá 1 sobra 6 e aí vai dar opa uma vez 9 9 vai dar 63 aí vai dar 7 e aqui por 9 vai dar 5 vai dar 7 por 50 tá bom? e aí se você dividir isso daqui isso daqui é quase igual a 1 sobre 3 tá? dá 0,333 tá bom? e aí a resposta que você vai achar ali aproximada é igual a letra D tá? você poderia já dividir aqui direto tá bom gente? eu poderia dividir aqui direto 153 dividido por 450 eu dividi por 9 porque eu achei que você poderia dividir por 9 tá? mas a partir daqui é a habilidade matemática de cada uma eu pra falar a verdade gente sabe como que eu faria essa conta? de coração eu olharia pras alternativas e vi que tá bem afastada e que o 153 é igual a 150 aí ficaria 150 por 450 que é a mesma coisa que 1 sobre 3 que é 0,333 tá? mas aqui é a matemática de cada um dúvidas? dúvidas? perguntas? alguém quer falar alguma coisa? então ali o mais importante gente é você confiar na constante tá? repare que ali a gente quilômetro pra grama a gente passou de Fahrenheit pra graus Celsius porque é a constante que manda a constante que fala você tem que colocar nessa unidade você tem que colocar nessa unidade show de bola é a constante que manda beleza? então fala comigo aí dúvidas perguntas fala comigo ali Breno Emily Caio Karina Letícia Marcele Paula Safo Breno tá acabando Breno tá acabando Breno não perdão Emily tá acabando Marcele tá acabando tadinha Marcele que eu queria falar Breno da onde eu tirei Breno Breno foi mal desculpa eu tinha uma luta chamada Brenda então vamos lá gente olha uma questãozinha de gráfico olha uma questãozinha de gráfico vamos fazer vamos fazer essa questãozinha vamos aumentar um pouco o nível agora já que a gente esquentou os motores vamos lá o gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvido em função da temperatura para dois corpos distintos um bloco de metal e uma certa quantidade de líquido alguém quer falar o que achou alguém quer falar o que achou qual alternativa achou Marcele sem medo de ser feliz está com letra E e aí quem vai com a Marcele Ed E.A. Caio também galerinha vamos lá então vamos só acertar aqui os ponteiros ver se todo mundo fez do mesmo jeito e quem não teve tempo de fazer ou não conseguiu fazer acertar agora aqui comigo os detalhes tá então gente por favor é um gráfico a quantidade de calor está em que em joule a temperatura está em que em graus Celsius então cuidado tá joule e graus Celsius o bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com o líquido a 10 graus Celsius é essa hora que eu gosto muito da timeline tá porque gente eu vou confessar pra vocês uma coisa essa timeline foi uma invenção de jirico do André Paranaguá tá porque o professor explicava o que que acontecia o que que acontecia e isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum não entrava entendeu não entrava na minha cabeça aí eu falei assim tem que ter um jeito de organizar essa bodega e aí eu inventei a linha dos acontecimentos tá uma timeline uma linha do tempo ali do que tá acontecendo as coisas tá bom então eu vou usar essa timeline agora pra quem não conhece é uma linha aonde em cada extremidade eu vou colocar o que que tá acontecendo então eu tenho um bloco de metal vou escrever metal que está uma temperatura vou botar metal aqui só pra poder a maior temperatura ficar aqui tá é só pra escurite mesmo a 115 graus celsius e eu tenho um líquido que não é água é um líquido qualquer tá e eu tenho aqui um líquido que está a 10 graus celsius tá bom qual é a massa do metal não sei qual é a massa do metal tá e também não sei qual é a massa do vamos continuar lendo considerando que ocorreu uma troca de calor somente entre o bloco e o líquido e que este não se evaporou o líquido térmico correrá a então gente um bloco e uma certa quantidade de líquido tá então o que que eu vou fazer como ele não me deu a massa eu vou chamar a massa de líquido de mzinho e a massa do metal de mzão tá vou fazer desse jeito beleza eu pulava todos então mzinho de líquido e m de metal beleza eu quero saber o que considerando que ocorreu troca de calor somente entre o bloco e o líquido e que este não evaporou o equilíbrio térmico quer saber a temperatura de equilíbrio que eu chamo de TEC tá pra não ficar falando TEC toda hora eu vou chamar simplesmente de T tá bom então T é minha temperatura de equilíbrio show até aí tranquilo agora gente é o que vem na sacada esquece o metal esquece o metal o líquido pra sair de 10 graus até chegar a temperatura de equilíbrio ele vai mudar o estado físico dele ou ele só vai aumentar a temperatura esquece o metal pensa no líquido o líquido pra sair de 10 graus e chegar a temperatura de equilíbrio ele só vai aumentar a temperatura então eu vou chamar isso daqui de Q1 tá e Q1 vai ser igual a massa do líquido ao calor específico do líquido e a variação de temperatura que é sempre final menos inicial T menos 10 tranquilo até aí de boa esse é o meu Q1 agora gente esquece o líquido esquece o líquido o metal pra sair do 115 e chegar a temperatura de equilíbrio ele só vai diminuir a temperatura ou ele vai mudar o estado físico só mudar a temperatura obrigado Alê então aqui vai ter uma outra quantidade de calor pra chegar até aqui que eu vou chamar de Q2 e pra calcular o Q2 tá pra calcular o Q2 acho que eu fiz muito lá embaixo vou ficar sem espaço e pra calcular o Q2 vai ser a massa do metal o calor específico do metal tá aqui é do líquido vezes a variação de temperatura que é final sempre é final menos inicial até aqui tá tranquilo até que todo mundo acompanhando o raciocínio só que eu tô com um probleminha qual o problema? eu não tenho a massa nem o calor específico e é agora que eu uso o gráfico tá preste atenção que eu vou fazer olha aqui pro metal eu vou procurar aqui no metal um lugar onde eu consiga ver a relação tá e aqui eu consegui ver essa relação porque aqui não dá porque eu não sei qual é o calor aqui tá aqui eu consigo ver que quando a temperatura é 100 ele recebe 100 também de calor então vou usar essa informação do gráfico pra descobrir alguma coisa tá então vamos lá metal metal olhando para o gráfico tá então o que eu vou fazer que macete usando o gráfico aonde a quantidade de calor vai ser 100 a massa do metal eu não sei o calor específico do metal eu não sei e a variação de temperatura é de zero até 100 então é 100 olha que interessante gente eu não consigo achar a massa eu não consigo achar o calor específico mas eu consigo ver que a massa do metal vezes o calor específico do metal é igual a 100 dividido por 100 que é igual a 1 então apesar de eu não descobrir a massa e o calor específico eu sei que a multiplicação vale 1 deixa eu só escrever aqui que agora eu quero perguntar se vocês entenderam porque isso aqui não é uma questão fácil tá então o que que é massa do metal vezes calor específico do metal é igual a 1 então aqui eu substituo por 1 1 vezes t menos 115 então fala aí comigo galera vocês conseguiram entender o que eu fiz eu fazendo o exercício que tava pedindo ali embaixo eu me deparei com um problema eu não sei quem é a massa do metal eu falo específico do metal aí eu apelei para o gráfico e aí no gráfico eu descobri que o produto entre eles era igual a 1 e tô substituindo direto vocês entenderam tranquilo show tá capacidade térmica também dá para fazer né que a quantidade de calor e mas ele porque a capacidade térmica é o produto entre a massa e o calor específico entendeu então mas dá para sair também Marcelo sai para sair também de boa tá então vamos lá agora eu vou fazer a mesma coisa para quem eu vou fazer a mesma coisa para o líquido tá então se tiverem dúvida vocês falam tá eu vou fazer agora para o líquido usando o gráfico beleza vamos lá vou usar o gráfico para poder calcular o que macete do líquido a quantidade de calor vamos lá livre eu tenho que achar alguma relação aqui deixa eu apagar aqui para não ficar perdido aqui agora eu estou focando no líquido tá bom estou focando no líquido vamos lá uma relação opa aqui tem uma relação aqui ó tem uma relação aqui tem uma relação aqui tá tem uma relação e nessa relação tá que quando a quantidade de calor é igual a 100 a massa do líquido eu não sei o calor específico do líquido eu não sei mas sei que a variação de temperatura vale 40 então eu sei que a massa vezes o calor específico do líquido é 100 sobre 40 corta corta divide por 2 dá 5 divide por 2 dá 2 isso vai dar 2,5 então aqui no lugar eu tenho que Q1 é igual 2,5 vezes T menos 10 falar que essa questão aqui é fácil não é e ela ainda é trabalhosa tá a relação são os vértices dos gráficos são na parte Breno vê se você consegue enxergar comigo olha só para aí se eu pegar aqui se eu pegar essa parte do gráfico nessa parte do gráfico eu sei que quando a temperatura é 60 mas eu não sei qual é o calor então eu tenho que pegar uma parte do gráfico que seja o vértice desse quadradinho aonde eu consigo ver a relação para os dois tanto para o lado como para baixo então o bisu é sempre no vértice do quadradinho tá bom aqui eu poderia ver também 200 para 80 aqui eu poderia ver também 300 para 120 sempre vai ficar no vértice do quadradinho tá você pode usar esse bisu a relação sempre vai ficar no vértice do quadradinho show de bola era essa a pergunta bom gente então vamos lá vamos recapitular eu fiz a timeline fiz o Q1 que é do líquido e fiz o Q2 que é do metal até aqui tudo bem isso aí show de bola até aí tudo bem depois eu fiquei numa M porque eu não tinha nem a massa nem o calor específico então usando os valores exatos no gráfico eu usei de novo o QMACETE para descobrir quanto que era o produto de massa e calor específico foi tranquilo e agora o que que eu faço o que é que eu faço agora soma igual a zero vocês são sinistros vocês são sinistros e agora eu somo e igualo a zero então vocês vão me ajudar agora tá a fazer isso soma e os dois igual a zero beleza então eu vou passar aqui para o próximo slide e vou falar que Q1 mais Q2 é igual a zero mas quem é Q1 é 2,5 multiplica esqueci multiplica T menos 10 multiplica T menos 10 mas quem é Q2 Opa Q2 é 1 que multiplica T menos 15 então Q2 é T menos 15 Q2 é T menos 15 igual a zero até aqui gente de boa calma calma eu fiz besteira né calma aí calma aí calma aí calma aí ah é T menos 115 parar aqui T menos 15 é T menos 115 T menos 115 show 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 aí agora vou fazer a conta tá então aqui eu vou fazer uma distributiva que vai dar 2,5 T menos 2,5 vezes 10 dá 25 mais T menos 115 igual a zero até esse momento tranquilo até esse momento tranquilo 2,5 T menos 25 mais T menos 115 igual a zero de boa show vamos continuar fazendo a conta 2,5 T mais T 3,5 T menos 25 mais 115 vai dar quanto mais 140 certo aqui é menos 25 30 40 menos 140 igual a zero T vai ser igual a 140 dividido por 3,5 multiplica por 10 em cima e embaixo gente vai dar 1400 dividido por 35 tá 140 dividido por 35 dá 4 né 35 35 70 70 70 140 dá 4 e o zero ou seja a temperatura de equilíbrio é igual a 40 graus sexo questãozinha maneira e meu cachorro tá latindo vocês devem estar escutando e aí galera é uma questão fácil não era tá mas era uma questão que você usava esses conhecimentos de que macete fala comigo Caio manda pra mim então escreve aí pode escrever pode mandar no whatsapp também se você quiser tá o Caio só no OBS estúdio aí só me fala por onde você vai mandar tá Caio se você pelo whatsapp ou por quê então nessa questão não influenciou não não nessa questão não influenciou tá por quê porque ali o calor tá em joule e a constante ela ficaria em alguma coisa em quilograma joule por alguma coisa tá pode ver que eu não fiz nada tá bom nessa questão como não teve constante como a constante tava junto com a massa não influenciou em nada tanto que eu fiz direto também eu chamei atenção por estar em joule mas em nenhum momento eu usei essa informação tá então zero pane então faria sentido se ele desse a constante aí sim aí você teria que ver se a constante tava em cal ou joule é Caio foi tranquilo pode falar Paula mestre tá me escutando eu estou então eu queria saber se se pegasse outro ponto do vértice daria tipo chegaria no mesmo resultado sim olha só no metal no metal a gente não tem muito lugar pra pegar não se você olhar a linha azul né do metal você não vê ela passando em verso em nenhum outro lugar mas no líquido eu notei que tipo tem 3 né aí por isso a dúvida pode pegar repara só uma coisa só pra você observar tem o 40 e o 100 depois tem o 80 e o 200 concorda? sim sim 2 vezes 100 200 2 vezes 40 80 tá crescendo na proporção e lá em cima é 300 e 120 3 vezes 100 300 3 vezes 40 120 verdade verdade entendeu? e como ele é uma função linear ele segue essa constância então poderia pegar qualquer valor tá bom mestre obrigada isso aí olha o que a Emile falou na redução da fração todos vão chegar ao mesmo resultado isso aí isso aí gente tem que perguntar perguntar tudo perguntar tudo perguntar tudo show tranquilo é Alê de boa Alê 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 de boa Breno Emile Caio Lê Marcelo Paula todo mundo de boa tranquilinho show de bola então galera agora vamos não faz isso comigo não última questão adivinha o que aconteceu aqui no meu computador calma não vou me estressar não posso me estressar na frente dos alunos isso voltou é o inimigo voltou beleza voltou essa última eu tô agoniada pra saber não consegui a última e a última ficou sendo o cara a última ficou sendo o cara essa questãozinha maneirinha né vamos vamos lá eu fiz mas acho que tá errado alguém quer chutar um valor alguém quer chutar um valor prefere não chuta aí nem ouve é é é é é ficou numa temperatura do tipo acento é após o clima estar hum mais rapidinho pedim 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 cento e setenta cento e oitenta vamos lá vamos lá vamos resolver vamos resolver vamos resolver bom é uma questãozinha de caraca desculpa gente vamos lá num calorímetro ideal foram misturadas massas de 2M de gelo a 10 graus e uma massa M de água a uma temperatura T o que que eu vou fazer agora time lime porque senão eu vou me perder nessa bodega tá vou me perder nessa bodega vou fazer aqui uma timeline tá bom aonde aqui eu vou colocar o gelo que tem uma massa de 2M a menos 10 graus Celsius e água 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 uma massa M a uma temperatura T show de bola até essa parte do texto de boa pra todo mundo calorímetro ideal cada um do seu lado show após o equilíbrio térmico uma massa M de gelo após o equilíbrio térmico restar uma massa M de gelo boiando em uma massa de 2M de água então galera olha só após o equilíbrio térmico tá ainda ficou uma massa de gelo e ficou uma massa de 2M de água aqui a gente vai ter que viajar legal tá são dados do calor específico da água do calor específico e do calor de fusão ele quer saber quanto que vale a temperatura T da água gente vamos lá vamos lá eu tinha no total tá se tudo descongelasse se tudo descongelasse qual era o total de massa que eu tinha que ter dentro do recipiente eu tinha 2M de gelo e M de água no início então se descongelasse teria que ter um total de quanto 3M isso aí só que olha só não teve fiquei ainda com uma massa de gelo e 2M de água por que que eu fiquei com 2M caraca olha como eu escrevi água gente sou muito burro por que que eu fiquei com 2M de água por que que eu fiquei com 2M de água me ajudem aí 1M do gelo derreteu ah Paula um gelo não derreteu só um gelo que derreteu então por isso que sobrou um gelo de boiando e um gelo que derreteu com a água somou com outro o M da água vocês estão conseguindo visualizar gente viaja viaja vocês gostam de Big Bang a teoria vocês gostam de Big Bang a teoria gostam do Sheldon do Sheldon então viaja 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 tá então vamos lá você concorda então gente que pensando na água tá pensar na água vamos pensar só na água esquece o gelo pensando na água eu tive um Q1 e esse Q1 só diminuiu a temperatura e ficou que macete certo agora que vem aqui se um gelo não derreteu qual é a temperatura que tá esses 2M de água ali eu tenho 2M de água e um gelo boiando se um gelo não derreteu que temperatura tá essa bodega se um gelo não derreteu que temperatura tá essa bodega esses 2M de água com gelo boiando tá em que temperatura isso alguém chuta vamos lá no recipiente eu fiquei com 2M de água e um gelo boiando qual é a temperatura desse conjunto nesse momento que é a temperatura do equilíbrio deles eles estão em equilíbrio ali tá a água 2M e o gelo boiando qual é a temperatura de equilíbrio ali tá todo mundo ali em que temperatura algo entre menos 10 e T mas dá pra afirmar concordo o motivo Marcelio mas dá pra afirmar a temperatura exata vê a teoria gente puxa a teoria puxa a teoria quando eu boto o gelo pra derreter quando é que aquela água que derrete começa a aumentar a temperatura quando todo o gelo derreter enquanto tiver gelo derretendo toda aquela água mais gelos está que temperatura zero graus essa é a temperatura que tá todo esse conjunto tá todo mundo a zero graus foi ou não foi o gelo o gelo só começa a água que derrete do gelo só começa a aumentar a temperatura quando todo o gelo derreter como ainda ficou uma massa de gelo lá dentro boiando é porque todo o gelo não derreteu é porque todo o conjunto está a zero graus sim sim ou não todo mundo entendeu então agora ficou fácil calcular o lance da água ali a massa da água vale M a massa da água que chegou até zero vale M o calor específico da água vale 1 e a variação de temperatura é zero menos T então o meu Q1 vai ser M que multiplica menos T o meu Q1 é igual a menos M T achei o meu Q1 dúvida ou não todo mundo entendeu sério mesmo é uma questão que não é simples é uma questão que eu trouxe para a gente aprofundar mesmo tá todo mundo entendeu o cálculo de Q1 beleza aqui foi show agora vamos para o outro lado tá no outro lado as duas massas chegaram a zero graus então eu vou ter aqui um Q2 aonde as duas massas saiu do menos 10 para o zero tá as duas massas então o meu Q2 vai ser as duas massas que chegaram a zero graus o calor específico do gelo que é 0,5 e a variação de temperatura que é final menos inicial zero menos menos 10 vai dar 10 então o meu Q2 vai ser igual 10 vezes 2 vezes 0,5 dá 1 uma vez 10 10 dá 10 M esse é o meu Q2 que eu calculei até aqui todo mundo de boa então consegui fazer a água chegar a 0 graus e consegui fazer as duas massas de gelo chegar a 0 graus sim só que ainda tem mais uma coisa o que que tá faltando gente o que que tá faltando Emry se você acertar essa parte você errou em conta o que que tá faltando tá faltando uma coisinha fala Marcelo fala comigo tá faltando esse gelo o que tá faltando esse gelo o que tá faltando esse gelo o que lembra que um gelo ficou um gelo só chegou a 0 graus mas ele ficou boiando e o outro gelo o que aconteceu com o outro gelo derreteu se o outro gelo derreteu qual a quantidade de calor que eu preciso calcular aqui em masquimela isso tá então aqui vai ter um Q3 que é um calor latente e esse Q3 vai ser o quimela tá só que só derreteu uma massa só de gelo então só uso um M e o calor de fusão do gelo vale 80 isso vai dar 80 gente gente essa era a parte mais chata da questão mestre o Q1 da água sozinha o Q1 da água não é o Q1 da água sozinha você olha quando você vai fazer a timeline tu olha cada lado separadamente olha só a água o que ela fez para chegar a 0 e olha só o gelo o que ele fez para chegar a 0 só que a gente chegou à conclusão que só uma massa a gente chegou à conclusão que as duas massas chegaram a 0 mas a gente chegou à conclusão que apenas uma massa derreteu então faltou o quimela desse gelo que derreteu e aí gente todo mundo entendeu a questão acabou mas Marcele se caiu uma outra dessa morre ou não morre Ale morre ou não morre Breno Emily Caio Letícia Marcele Paula se caiu uma outra questão dessa morre ou não morre Marcele mandou ali morre em 3 minutos porque ela não é não é uma questão trabalhosa ela não é uma questão trabalhosa você concorda comigo? tudo facinho de calcular me deixa mais maluca mas a intenção é essa a intenção é a gente treinar isso quando é simulado a gente simula na mentoria a ideia é você não ter muita alternativa para poder matar não trago mais assim quem sabe no simulado na plataforma tem na plataforma tem uma questão parecida com essa quem fez a folhinha eu não minto nas questões de aprofundamento tem eu acho que a primeira aprofundamento ou o segundo pode ser um dos dois para no aprofundamento tem uma questão parecida que o equilíbrio térmico acontece a zero graus bom agora gente antes de matar a questão e dar a resposta final já tiraram o prêmio já jogou lá no grupo que vocês participam do telegram do whatsapp joga lá no grupo gente mostra para a galera que vale a pena entendeu pessoal pessoal fica nesses cursinhos de marketing que gastar aí 100 mil de marketing não dá para gastar 100 mil de marketing não gente caralho choram para caralho ajuda o Pará gente vamos aí vamos divulgar entendeu mas aí a galera conhecer mais o Pará não pode ninguém sabia que a Emilia ia falar isso a questão logo agora eu vou somar tá gente agora acabou a questão agora é só somar agora eu vou fazer o que eu vou somar 10M mais 80M menos MT é igual a zero tá 90M menos MT é igual a zero vou passar o MT para lá 90M é igual a mais MT corta M corta M a temperatura T é igual a 90 graus Celsius se você pegar dois gelos a menos 10 e botar uma água de 90 graus um gelo derrete e outro não vamos fazer essa experiência em casa quem quer fazer essa experiência pegadinha esse M não M nem a Pará pegou muita gente aí ninguém nas redes sociais sabe que eu estudo Pará hoje eu e a Em falando sobre você e o grupo amatizado que lindo Letícia obrigado mestre seria muito errado usar dois M para fazer o calor seria porque seria muito errado porque não foram os dois gelos que derreteram entendeu isso isso aí para usar calor latente só posso usar aquilo que mudou de estado físico só posso usar aquilo que derreteu então galerinha paramos por aqui que horas tem 9h40 quase 10h espero que vocês tenham curtido bastante espero ter sido mais uma mentoria daquela tá espero que vocês continuem estudando e as dúvidas gente vai jogando para a gente tá bom então muito obrigado Ale muito obrigado Breno muito obrigado Emily Caio Letícia Marcelo Paula que papai do céu abençoe a vocês abençoe vocês tá e bom descanso para todos e qualquer coisa não esquece tá nosso simulado está chegando é quinta-feira antes do carnaval tem sim tem mentoria tá não tem nada de ficar descansando não mentoria direto tá bom e na semana depois do carnaval a gente tem simulado então não vai ficar parando não tá bom boa noite para cima e lembre-se como é que eu falo que eu estou com vocês até o final da sua preparação né